E uma última informação, ocorre neste momento em todo o país a operação Acalento de combate a crimes de violência contra crianças e adolescentes. A operação inédita ocorre em 1.047 municípios desde o dia 4 de junho e o dia D é nesta sexta-feira. Estão sendo cumpridos 374 mandados de prisão e a ação já contou com a participação de quase 6.400 agentes da Polícia Civil. Os primeiros resultados serão apresentados em coletiva de imprensa logo mais no Ministério da Justiça. A gente acompanha e dá os detalhes em nossos próximos telejornais.